O diretor do SAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ipanema, da cidade de Ipanema, o senhor Najib Rodrigues Assad, o nome dele é Najib Rodrigues Assad, ele morreu, gente, em um acidente, na MG111, na tarde dessa segunda-feira, olha só. Isso aí é o carro que ele estava, Jairão? Não, né? Ah, ele foi atropelado, aí exatamente parece que é a projeção do corpo contra o veículo, né? Olha como é que fica, de acordo com testemunhas, ele estava caminhando, ah, sim, entendi, ele estava caminhando quando foi atropelado por um veículo. Aqui tem detalhes dessa ocorrência, é o nosso repórter Ivan Duarte, que está chegando com detalhes lamentáveis para o município de Ipanema e para os familiares, né, Ivan, por ser uma pessoa que ocupava o cargo público lá, né? Boa tarde para você, amigo. Boa tarde, Nico, boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. De fato, uma notícia muito triste, um homem que, com certeza, era bastante conhecido na cidade. Mas, de acordo com informações iniciais, Nico, o diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, Najib Rodrigues Assad, apareceu na pista quando foi atropelado e morreu no local. Segundo relatos do condutor do veículo e de uma passageira, eles seguiam na MG111, em Ipanema, quando o homem apareceu de repente na pista e não foi possível evitar o atropelamento. Ainda de acordo com o boletim de ocorrências, Najib Rodrigues Assad tentava desviar de uma poça de lama as margens da rodovia e acabou caindo na pista. Em forma de luto, né, a prefeitura de Ipanema decretou luto oficial de três dias pelo caso ocorrido, infelizmente, com a morte do diretor do SAAI, Nico. É, Ivan, obrigado por sua informação, querido. A gente aproveita aqui, né, Ivan, para externar os nossos sentimentos de pesar e de dor, né, de condolência aos familiares do Najib Assad e também a todos os funcionários do SAAI, bem como os demais servidores, colegas dele aí na prefeitura de Ipanema e todo o corpo executivo da cidade que, naturalmente, deve estar extremamente chateado e abalado, né. Ninguém quer falar da morte de ninguém e, quando é um caso de uma pessoa pública, né, repercute com muito mais amplitude, com muito mais velocidade, né. Serve como alerta a respeito das questões inerentes às rodovias, né. Especialmente essas rodovias que cortam as nossas cidades, os perímetros urbanos das cidades, né. A rodovia que está no perímetro urbano, ela precisa ser muito bem sinalizada, né. E as pessoas que passam por ela precisam ter muita disciplina. Ainda mais nos tempos atuais em que as pessoas estão cuidando da saúde através de caminhadas, de corridas, de práticas de ciclismo e outras coisas mais, né. É importante a gente ter todo o cuidado, mais uma vez, nossos sentimentos de pesares aí. Obrigado, amigo Ivan Duarte. Daqui a pouquinho você está de volta aqui no IBGE.